Após um ano e meio de pandemia, em que na maior parte desse tempo ficamos isolados, hoje temos um motivo e espaço para comemorar. O Jardim Botânico reabriu, lugar que integra um dos maiores remanescentes de floresta atlântica em área urbana do Brasil e serve também para estudos e pesquisas, hoje divide espaço com o público, sendo uma opção de lazer com a família e amigos em meio à natureza. O Pedro é pesquisador do Jardim Botânico e aproveitou o dia com a namorada e a família para observar a natureza. Aqui a gente tem um espaço bom, tranquilo, a gente fica aqui com a família reunida, todo mundo, a gente aproveita bastante aqui. É muito bom, é bom para fazer esporte, para caminhar, ou até mesmo para ficar parado, beber uma água, contemplar essa beleza. E com duas semanas de reabertura, mais de 6 mil pessoas já passaram por aqui. É um número expressivo, já que em 2019 a média era de 5 mil pessoas por mês. Os visitantes têm à disposição um ambiente natural com cerca de 10 hectares para aproveitar. Já são mais de 500 espécies registradas que compõem a biodiversidade do Jardim Botânico. A gente tem registradas aqui no Jardim Botânico, através de diferentes pesquisas que vêm sendo realizadas desde 2010, quando a universidade comprou a área, mais de 500 espécies da flora da Mata Atlântica. Entre elas, algumas espécies ameaçadas de extinção, como o pau-brasil e o hiper-roxo. A gente tem também espécies que são frutíferas, típicas da Mata Atlântica, e que quando estão na época, os visitantes podem desfrutar, por exemplo, a jabuticaba, o cambucá, entre outras frutas. Ficar esse período fechado contribuiu também para a fauna. Isso porque durante o período sem visitação, alguns animais saíram da floresta e aproximaram de diversas áreas que eram acessíveis aos visitantes. Então a gente conseguiu, durante esse tempo fechado, visualizar algumas espécies que não são comumente avistadas, como a irara, como a lontra. A gente recebeu também a soltura de nove bichos preguiça que são capturados na cidade e são liberados aqui pelos setas. O parque funciona de terça aos domingos, de oito da manhã às cinco horas da tarde. O uso de máscara é obrigatório, inclusive nas áreas abertas. E somente 150 pessoas podem circular pelo parque simultaneamente. A gente tem aqui disponível para o público um grande espaço, diferentes áreas de trilha. A gente tem os nossos roteiros de educação ambiental que as pessoas podem percorrer e coletar algumas informações sobre a flora, sobre processos ecológicos. Então todos são muito bem-vindos para poder aproveitar esse espaço, né? E dar uma reenergizada depois desses tempos que passamos por aí. Muito bom. Lembrando que a entrada no Jardim Botânico é gratuita.